Com mais de duas décadas de tradição, a Autoshop é uma empresa que supera desafios para oferecer o melhor aos seus clientes. Especializada na venda e aluguel de equipamentos e produtos médicos, ortopédicos e hospitalares, tanto no varejo quanto no atacado, a Autoshop, ao longo de sua história, preserva o atendimento humanizado e a boa relação com seus parceiros. Autoshop, duas décadas de compromisso com a saúde. A Expresso Vale investe em inovação e tecnologia. E agora está mais perto de você através das nossas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook. E também no site expressovale.com.br Expresso Vale, valorizando o seu negócio. Olá, amigos do Fala Abner, a nova temporada abriu 2022. Vou começar a receber em casa personalidades do nosso estado, desse país, que passar por aqui, por Belém, pelo nosso querido Pará, para bater um papo, falar de bola, falar da vida, falar de tudo. Continua contando com a tua audiência, com a tua participação. Te inscreve aí no canal, aperta no sininho, comenta. Isso é muito legal, muito valoroso para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E esse episódio de hoje, a gente está recebendo um técnico, hoje, muito comentado no futebol brasileiro. O cara de Série B, o cara de Série C, não está na Série A, porque a gente sabe da panela que é o futebol brasileiro. Ex-jogador de futebol, treinou muita gente grande no futebol mundial. E agora volta para o clube onde já jogou, já atuou como jogador. Márcio Fernandes, seja muito bem-vindo. Professor, prazerzaço receber o senhor aqui em casa. Parece que se marcasse para um churrasco ou outra coisa, talvez não desse certo. Mas hoje é o dia da gente se reencontrar. Tudo bem? Tudo bem, prazer todo meu. Vou voltar aqui na Belém, agora com uma nova equipe, uma nova equipe que eu já conhecia também. E é sempre um prazer vir aqui bater um papo contigo, um grande amigo, que a gente fez no tempo que a gente esteve aqui. E essa amizade me perdurou, isso que é importante dentro do seu futebol. Praticamente, o senhor mandava mensagem, a gente trocava mensagem todo dia, do dia que ele saiu do remo até agora ele chegar ao País Sandu. Porque no futebol é muito difícil fazer amizade. Você ter a confiança, você gostar da pessoa, você ligar e o cara atender. Principalmente quando é uma relação, alguém de esporte, com um jornalista. Pedir aqui para a produção, está tocando aqui a produção? E é difícil, é complicado, tem que ter uma questão de empatia, confiança e tudo mais no mercado que a gente vive. E o Márcio, sem sombra de dúvida, foi um grande cara que eu tive a oportunidade de conhecer, viu, professor? Só para avisar para a galera que o nosso episódio de hoje, ele tem o patrocínio da Vale, Expresso Vale, que é uma empresa de transporte. O Márcio, por exemplo, está a mesma mudança lá de Santos, lá de São Paulo, chega tudo certinho, encaixotado, direitinho, sem problema nenhum. Qualquer tipo de mercadoria, a Expresso Vale traz o telefone na tela, é o patrocinador do nosso episódio de hoje. Também, patrocinando o nosso episódio de hoje, é a Hortoshopping. Acho que é um velhinho já, professor. O pessoal também que se machuca, lesiona, precisa de material de utopia, de alugar material hospitalar para ter em casa, ter um idoso em casa, alguém machucado. A Hortoshopping é uma empresa de muitos anos no mercado. Ficar ali na Cezé Devo com a Gentil, bem na frente do Cemitério da Soledade. Você vai lá, o Norá vai te receber muito bem. São os patrocinadores hoje aqui do nosso episódio. Márcio, tocou o telefone. Eu já sabia que você ia ser fernador do Paysandu, porque você era muito especulado. Você é no Vila Nova, você é no Lombrina. E ele chega e escreveu no Jornal Liberal e dizia o seguinte, o próximo treinador do Paysandu será o Márcio Hernandes. Tocou o telefone e foi uma surpresa para ti, não? É, no momento foi, porque eu estava no Lombrina e não tinha saído ainda. Existiu uma conversa minha com o presidente Sérgio Malussev, né? Ele tinha a intenção de eu continuar, mas a gente está no futebol. E a gente tem que ver o melhor caminho que a gente pode traçar, para que a nossa família possa também ser feliz. E no momento eu achei que o projeto do Paysandu era mais interessante. Já tinha feito meu papel no Lombrina, tinha sido campeão paranense, tinha mantido o time na Série B. quando eu encontrei na última colocação da Série B, acho que a gente fez um grande trabalho lá no Lombrina e eu sou aberto a desafios, né? Então, pintou esse desafio e a gente resolveu aceitar. Essa pergunta eu faria para qualquer profissional da bola, Márcio, porque você trocou uma Série B do Campeonato Brasileiro com uma Série C. Não é qualquer profissional que faz isso. O que pesou? O tamanho da torcida do Paysandu, o tamanho da camisa do Paysandu, a tua história quando passou como jogador, tudo isso fazendo mix, seria isso ou não tem nada a ver com isso? Não, eu acho que é um mix mesmo de tudo isso, né? E, claro, a parte financeira também, não posso negar que não. Então, o projeto que o Paysandu me ofereceu era muito mais interessante do que o Londrina, mesmo a equipe do Londrina estando na saída. Os caras não disseram isso para a gente? Pô, tu vai deixar a gente, vai para uma Série C, tá louco? Ah, falaram. Vamos falar, teve repórteres que até citaram isso que você falou, mas você não está maluco e tal? Eu reuni com a minha esposa, uma pessoa que eu sempre compartilho essas opiniões, e nós resolvemos aceitar o desafio do Paysandu, o projeto Algarcim Loso, e a gente espera que esse projeto não fique só no começo, na conversa, e isso tudo seja estendido realmente ao tempo que a gente ficar aqui dentro do Paysandu. Parte estrutural, Márcio. Você passou pelo Remo, você conhece o futebol paraense como ele. Você treinou o Remo e agora treina o Paysandu, não dá para dizer que não conhece o futebol paraense. Parte estrutural. A gente precisa avançar muito, chegar-te e encontrar-te. Eu vou te fazer essa pergunta que é sacanagem, né? É melhor que a do Remo, por exemplo. Vou te fazer essa pergunta. Mas a parte estrutural de onde tu estás hoje, tens orientado algumas coisas? Falta alguma coisa a avançar? Eu vejo o Remo e quando nós assumimos no Remo, em 2019, e isso também acredito muito ao presidente, ao Fábio, que conseguiu colocar tudo em dia, né? Foi realmente uma pessoa que dentro dessa parte aí, ele fez com que o Remo pudesse crescer. Eu vi o sacrifício que ele tinha, tinha muitas coisas atrasadas, para se trazer um jogador era muito difícil, ninguém acreditava, porque achava que não ia pagar. Hoje não, ele mudou isso, né? Que muito trabalho. E eu vejo hoje no Paysandu, a equipe que eu estou trabalhando, o nosso presidente é um cara também muito sério, correto com as coisas. E isso leva a coisas boas. Quando você faz o certo, com certeza, na frente você vai colher fundo. Mas tem uma diferença, Márcio. Ano passado, nesse quesito pagar, se esforçar, adotar, indo em tarde, pensando no melhor, também foi feito. Mas, na minha modesta opinião, não sei se tu pode falar sobre isso, foi feito por pessoas erradas. Não teve, Paysandu ano passado, um treinador do teu tamanho, da tua experiência. Não teve um executivo de futebol rapo de Série C, no bom sentido. Não teve um Nexéva com identidade, o Paysandu, e satisfação para dar para uma torcida e compromisso. Eu acho que o Paysandu, ele começou a dar um presente de Natal para o torcedor, quando ele, ali no meio de dezembro, né, Vitor? No finalzinho de dezembro, ele começou a anunciar todo esse povo aí para vir trabalhar. E eu acho que aí deu know-how, Márcio. Dá know-how, inclusive, para quando liga para um jogador, ele diz quem vai estar lá? O professor Márcio vai estar lá? Vai. Então, está pagando? Tá. Então, eu acho que isso dá um know-how. Não, eu não posso negar isso. Isso é realmente a verdade. A gente conseguiu trazer alguns jogadores, claro, com o meu conhecimento, é claro que a camisa do Paysandu é muito forte, mas é claro que o jogador, ele olha realmente, ah, quem está lá? Ah, eu conheço, trabalhei com ele, confio, e aí os caras conseguem vir com ele. Nós conseguimos trazer o Marcelo Toscano com preço abaixo no mercado. O jogador que estava na América de Minas, Série A, nós conseguimos trazer, porque foi o meu jogador. Foi eu que levei para o Santos, quando eu estava no Santos, na base, né? E conseguimos trazer, trouxemos outros jogadores, como o Patrick, veio da Itália, foi o jogador que eu lancei no Villar. Então, algumas coisas a gente consegue, realmente. mas é claro que a camisa do Paysandu é uma camisa fortíssima. Agora, isso tudo vai com pessoas que têm, é como você falou, que têm algo de acrescentar, um trabalho já tendo realizado. E aí as pessoas confiam. Não basta simplesmente, ah, quem é o fulano? Ninguém conhece. Aí o cara fica, pô, mas é lá. jogador, tá dentro de campo, ele olha para o banco, o cara, corre! Ele olha assim, onde isso vai me empregar, rapaz? Aí, aí chama o Márcio Fernandes, Brasiliense, Vila Nova, já passados pelo Santos, Londrina, lá no sul do país, Remo, agora para esse andor, não, isso aí não entrega, isso aí está empregado toda hora, na Série B, na Série C, vai correr com esse cara. No futebol tem isso, gente, no futebol tem isso, preste também atenção. Mas, como é que dividir o planejamento anual? disputa um paraense que é totalmente atípico, o paraense, você chegou a disputar o paraense pelo reino, Cheguei, ele foi campeão, inclusive, o maior campeão. E aí, você faz o planejamento para esse tipo de competição com perfil. E logo depois, você engata uma Série C, meu irmão, que vai ser aquela Série C que você também já conhece todos nós. Como é que você planeja isso? Por exemplo, você olha para esse time, você diz assim, olha, muita gente daí, nós já trouxemos para a Série C também. Ou você está fazendo um vestíbulo lá, os aprovados, jogam, apesar de ter gente que tem contrato até a final do ano. Nós pensamos, porque nós não temos uma equipe, ficou muito pouco jogadores do time anterior, então não ficou uma base e isso requer um pouquinho de tempo, trouxemos 14 ou 15 jogadores para se encaixar demora um pouquinho, então tem que ter um pouquinho de paciência. Agora, é claro que trouxemos alguns jogadores já pensando na Série C, outros, é claro, que vão realmente precisar mostrar alguma coisa para continuar, mas assim, no todo, nós já montamos uma equipe pensando na Série C. Agora, se essa equipe vai corresponder até a Série C, a gente não sabe, e aí pode haver, com certeza, pode haver algumas trocas, isso é uma coisa normal dentro do futebol, mas o nosso pensamento é que essa equipe possa, é claro que mais alguns reforços, possam conseguir o acesso para a Série C. Tu dá reforço, tu dá reforço agora no Parazão, tu está vendo, já vistei esses dois jogos, tiverte um período de treinamento, vai embarcar a lenda, está faltando alguma pecinha, olha, acho que tem que trazer um lateral, tem que trazer um volante, umza dele e tal, tem alguma peça a vir ainda para o Parazão, dá para reforçar? Ou essa peça, ela vai ser para o Parazão e para a Série C? Com certeza tem sim, a gente está pensando, ainda estamos com o elenco um pouco desequilibrado, algumas posições a gente não tem ainda um número ideal, então a gente está aberto à contratação, desde que sejam bons jogadores, a gente vai trazer, mas a gente está sendo bem criterioso para que a gente possa trazer jogadores que possam nos ajudar para a Série C, não adianta a gente trazer só um jogador agora para ficar três meses e ter que dispensar o jogador, então vamos ver se não é nosso, tem a nossa intenção. Tem fome de título do Parazão, Márcio? Com certeza, não é aquela coisa de não estou pensando na Série C, não, não, eu acho assim, eu acho não, tenho certeza que quem dirige uma grande equipe como o Paes Sandor ou qualquer outra grande equipe do futebol brasileiro, tem que pensar sempre em disputar títulos, e nós não somos diferentes, nós estamos no Paes Sandor com uma torcida imensa, uma pressão muito grande, uma cobrança enorme, então nós temos que estar sempre disputando o título para poder realmente permanecer numa grande equipe. Tu vais usar o Ricardinho naquela posição numa Série C, ele aguenta? É, o Ricardinho é um jogador de setup também em todas as funções do meio, né, então é lógico, vai ter jogos que a gente vai ter que usar em uma outra função, mas é claro que é sempre ali dentro do meio, mas existe algumas diferenças, com dois volantes, ele sendo um dos volantes, ele como meia, então é um jogador que se adapta bem e aí dependendo do jogo a gente vai ter que optar por ele em algumas outras funções. Márcio Fernandes, anotem, toda vez que vocês forem se referir a ele, o milagreio, e por que eu digo isso? Cara, esse cara fez um milagre, que é um absurdo, o time do Londrina era ruim, eu vi o Londrina na Série B, meu irmão, tu sofria na beira do campo, tu brigava com os teus jogadores, tu brigava com os jogadores adversários, tu brigava com a arbitragem, assim, lutando, tentando fazer acontecer, desculpa eu falar assim, desculpa os jogadores, às vezes não dá liga, as coisas vão lentamente, cara, aquele time era horrível, e tu salvou aquele time, e a gente falava nas últimas rodadas, Márcio, dizia, pô, Márcio, não complica, Márcio, tu vai tirar o remo, não, vai ficar gente o remo, porque vai dar certo, vai dar certo, acabou que não deu vocês o remo, acabou dando Londrina mesmo, interessante, que no jogo de Belém você nem treinou Londrina, foi o seu filho que foi para o banco de reserva, ele disse, vai ser mais tranquilo, Márcio não vai estar no banco, ganhou o jogo aqui dentro do Baianão, ganhou lá o jogo de lá também, foi um jogo horrível por ser, de ter sido passagem pelo jogo, e você acabou tendo o resultado de continuar na Série B do Campeonato Brasileiro. A tua saída do remo foi de 2019, tu exércita uma Série C bem irregular, regular, tinhas um elenco horrível, na minha opinião, por um ponto, cara, quando chegaste na próxima fase da Série C, aí tu sai do remo, acharam que eu venho não continuar contigo, ficaste um tempo desempregado, eu lembro disso, depois engatou, um monte de resultado bom, e passou um monte de treinador ruim, pelo menos, gente que não deu certo de jeito nenhum, tu te sentiu não valorizado pela campanha que tu fizeste dentro da realidade e da dificuldade que tu tinha, porque eu me lembro naquela época, o Paissão tinha dois jogadores para cada posição, e tu procurava no plantel o jogador para completar o time com qualidade e não encontrava, tu te sentiste assim, água saia como culpado, não? Olha, Abelê, seria mentiroso se eu falasse para você que eu saí tranquilo, eu saí porque você sabe do trabalho que a gente fez, teve momentos que a torcida valorizou muito o nosso trabalho, inclusive falando que foi o time que mais bonito jogou, que a gente conseguiu fazer um sistema que o time jogava bonito e conseguia a vitória, só que eu perdi quatro jogadores naquele momento muito importantes para a nossa equipe, teve o problema com o Carlos Alberto, que teve aquele problema que falava que era de autonomia, e o jogador não conseguiu mais jogar, teve o problema com o Paquio que foi embora, o Jansen que machucou, teve o atacante do perdente também, de beirada, queria lembrar agora quem foi, se não tivesse esse atacante simplesmente no clássico, acho que foi o Gustavo, Gustavo, e aí ficamos também sem o Gustavo, e aí ficou realmente difícil, porque nós não tínhamos muitas opções, e aí andamos, nós ficamos em primeiro lugar, muitos jogos, muitas rodadas, danadas. Tu não perdia fora de casa, mas era um futebol sofrido, eu lembro, pela fragilidade do plantel, tu fazia uma linha atrás e jogava por uma bola, e essa bola vinha no escanteio, vinha de uma falta, eu lembro disso. e aí, sabe, quando nós empatamos o último jogo nosso aqui, que era um resultado que classificaria os dois, foi contra o Repá, e aí vira a surpresa que o Ipiranga tinha ganho do Juventude, lá o Ipiranga, vocês vêm aqui, jogou contra nós, contra o País Sambu, mesmo, eles só ficavam atrás e não fazia um gol. Esse jogo foi um fatídico meme, foi gol do Juventude? Espeirou o meme, foi fantástico, ninguém falava da vitória da classificação do País Sambu e a desclassificação do Rem, era um meme do gol do Juventude, foi quem eu estava nadando o jogo, e aí, eu vi a torcida do outro lado, começar a comemorar do nada, eu disse, foi gol do Juventude? Felipe, confirma aí se foi gol do Juventude, porque saiu o gol, mas não, bateram o pênalti, a bola bateu na trave, bateu na outra, passou a voltar do goleiro, voltou e o cara fez o gol do Ipiranga, seria um pênalti perdido pelo Juventude, contra o Juventude, no caso, e aí acabei virando um meme, então, você saiu com aquele gostinho ruim? É, saí, saí porque eu vi que realmente não houve um reconhecimento, e depois mesmo, eu tive algumas outras oportunidades, e depois vim jogar com o Viva, não, depois que eu sacaneou o Rem, a verdade é essa, que deu porrada no Rem duas vezes pelo Vila, foi de cantor da Série C, deu porrada no Rem duas vezes pelo Londrina, e rebaixar, que o Rem, a culpa é tua de ter rebaixado o Rem, e não tem o que falar, não tem o que falar, e eu vou te dizer uma coisa, porque eu não guardo, eu falo a verdade, eu tenho esse papo comigo, às vezes, me esse erro, falando muito a verdade, e depois me cumpriu, mas eu lembro de ter comentado com gente grande, dentro do clube do Rem, até literalmente, e o Márcio, o cara é o Márcio, não, não sei o que, botou uns defeitos aí, que não tem a ver com caráter, tá, não tem a ver com nada assim, pessoa normal, de trabalho, alguma coisa assim, não, paraí, que tal, eu fiquei olhando, disse, quem é que é bom, né, quem é que é bom, essas tranqueiras que vieram aí, mas não tem nada a ver com isso, entre aspas, né, eu estou botando uma coisa que falaram de ti, mas enfim, tu não estava naquele time no Brasiliense, da Copa Verde, não, né, graças a Deus, se não era de novo, mas pelo Operário, tu te enganou, tu perdeu por régua, Operário, não foi pelo Operário, que 13, pelo 13, pelo 13, também tu pegou uma estraga na carreira aí, irmão, nessa, nessa docinha, não, né, mas, nesse jogo aí, se você recordar, o cara fez um pênalti, agarrou o jogador, não entendi aquele pênalti ali, e aí, acabou, tu saiu do rebaixado 13, por um time que estava bem, é, foi no final do Vila, é, porque eu já tinha sido campeão da Vila, o Vila, tinha perdido, até o rei, o rei da Nova, até o rei da Nova, aí o presidente me ligou, pedindo que, que eu fosse lá, que me, que ajudasse e tal, estavam meio desacreditados, a gente tinha dois jogos, um contra o Santa Cruz, e contra o Brusque fora, os dois títulos que, tinham sido os melhores, na primeira fase, aí conseguimos ganhar no Santa Cruz, empatamos com o Brusque, e aí fomos, subimos lá contra o, contra o Ituano, e aí acabamos sendo campeão, jogando contra o Remo, os dois jogos. Deixa eu te pedir um favor, tá assando a cadeira um pouco, mais para perto do microfone, para o áudio ficar legal, e Marcio, quando eu te conheci, te batei um papo rapidinho, e aí eu disse, porra, errado gente, isso aí lembra o Giovanni, aquela cara fechada, e tecido deve reclamar, todo dia, olha, a bola está vazia, a água está quente, e papapapa, e fiquei com essa imagem, tudo é. Aí, nossa, amizade fluiu e tal, não te acompanhei no trabalho, no dia a dia, e quando foi agora, eu dei uma ligada, lá para o País Sandu, para te convidar, para vir aqui, podia ligar para ti direto, mas, pô, tem que respeitar, sua sonha de imprensa, fazer tudo direitinho, obrigado Toti, obrigado Vitor, Maurício, eu não vou agradecer, porque não atende o telefone, nem responde mensagem, ganhou nada ainda, e está com essa moçalidade toda, o presidente mesmo, o senhor mesmo que estou falando, e aí conheço há 20 anos, fica tranquilo, Marcio, é muito boa, uma paulista, e aí perguntei o Marcio, por que reclamar de alguma coisa, não cara, o cara é da paz, um cara de boa, um cara tranquilo, só que tu muda na beira do campo, na beira do campo, tu joga junto com o time, o que é isso, é adrenalina, Marcio? É, é gozado de futebol, eu joguei também, com alguns jogadores, a gente chamava desse povo, o cara é uma moça, uma educação, a gente estava no jogo, está se transformado, então acho que isso está no sangue mesmo, então a gente entra ali, aí a gente se transforma, e aí dá o melhor que a gente tem aí, para o clube que a gente está defendendo, e vai para cima e acabou. Marcio, jogador de futebol, tu deixou a camisa no Paissandu, quando, tu jogou o que pelo Paissandu? Eu joguei em 80 e 81, pelo Paissandu, o famoso campeão faraense, e joguei o Brasileiro, pelo Paissandu, era a Série A ainda, vamos dizer assim, a Série A, a gente não... O jogador do que? Eu era do ponto esquerdo, ponto esquerdo, habilidoso, o Manel Maria pela esquerda, o Manel era o mais garancista, eu tinha uma boa habilidade, o nosso time era um time muito bom, lembro daquele time lá, tinha o Sérgio Gomes, o goleiro, o Barbudo, o Aldo, o Ademilton Zangueira, o Nade, o Sabará, o Sabará, e o Ângelo, lateral esquerdo. Tu chegou a tomar banho com o Sabará? Não, ali no Veteara, assim, mano, eu lembro do Sabará ali, sou velhinho, 44 vinculado, mano, dá leu. O volante era o Luiz Augusto, Luiz Augusto, o Paulo Robson também, depois o Bahia, Santos, o Roque, que era o Fluminense, veio para o Paissandu, e era uma época que conseguia se trazer jogadores de time grande, né? Então o Roque e o Meio era o Edésio, meio esquerdo, fantástico, jogava muito. Baixinho? Baixinho. Aí na direita tinha o Ender, depois foi embora, ficou o Evandro. Um tal de Ender, que jogou no Náutico, Flamengo, Cruzeiro. O Indigo que parece, os dois faleceram, né? O Ender e o Evandro. Quando era pontinha, né? É. A senhora reserva? Não, o Ender era ponta direita, Chico Espina, atacante. Chico Espina? E eu? Então tá escalado o time do Papão de 80 e 81. Chama teu avô aí, o teu pai, que acompanhou essa época do Paissandu, vai lembrar desse time, tem as revistas desse time, inclusive. Aí nós jogamos aqui no Mangueirão contra o Flamengo, o Vasco, nós jogamos 3x1 do Vasco aqui dentro, o Dudu, o Zandonardi, o Roberto Aniches, o Paissandu, ganhamos no Bahia lá fora, então fizemos alguns jogos, isso tudo muito bom. E você agora volta pra cá, agora estamos de volta por hoje. Márcio, tu começa a ser treinador na base do Santos? É, comecei na base do Santos, um convite com o diretor que me conhecia, e aí me levou pra ser auxiliar do Sérgio Farias, que era treinador da seleção brasileira de Júnior, e aí comecei ali, depois fui até o time de cima, com uma precisão, saiu o treinador, eu assumi interinamente, aí fui ficando, o Santos estava na zona do rebaixamento, um momento difícil, ninguém queria ser treinador, ninguém queria ser treinador no profissional, no profissional, foi oferecido, foi convidado, no caso, o Anderley, o Albuori, o Geninho, mas ninguém me aceitava com medo de cair, aí sobrou pra mim ali, graças a Deus conseguimos liberar o Santos. Quem passou pelas tuas mãos na base de Santos, professor? Ah, tinha muitos jogadores, Robinho, Diego, Elano, André, Alex, aí vindo mais uma outra safra, o Neymar, o Galen, o Ganso, o André, o Wesley, tem contato com esses moleques todos? Alguns eu tenho, mas eu perdi um pouco, que nem o Neymar, foi muito difícil de se ter contato. Neymar e Ganso, quem é da jogador? Olha, quando nós estávamos na equipe, o Ganso era o jogador que tinha mais probabilidade de se tornar um lasco no futebol, né? Todo mundo diz isso. Mas aí o Paulo teve uns problemas que, infelizmente, deixaram ele com um pouco de menos condições, né? Ele rompeu duas vezes o cruzado, e isso acarretou um tempo parado. É a primeira vez que eu tobrei lá no Olímpico, eu lembro desse jogo. Então, e ele ficou muito tempo parado, vocês sabem que uma operação dessa aí, deve ser seis meses, sete, às vezes oito. Às vezes o cara recupera um pouco antes, mas é muito prematuro, então ele ficou um ano e pouco aí parado. Dói o teu coração ver essa situação do Robinho, cara? Ah, dói. É um menino sensacional, e às vezes na juventude, você sabe que às vezes a gente faz algumas coisas que o homem não deve fazer, né? Aconteceu isso, porque também ele está errado, não vou falar que ele está certo, mas sei lá, eu acho que quando dois não querem, quando um não querem, dois não brigam, né? Então fica meio só de uma coisa. Mas parece que a moça estava bêbada também, né? Tem uma coisa assim. É, então, a gente sabe, de fora... É o que ele fala na gravação que a polícia italiana colocou no carro dele, uma escuta, na atualização da Justiça, ele diz, ah, ela não sabe nem o que ela ia falar, porque ela estava chapada, aquela coisa toda e tal. Triste, triste, porque quando ele saiu do Brasil, acho que também tu tinha esse pensamento, que era para ser o melhor jogador do mundo. E de repente a coisa não foi andando. Eu lembro do episódio dele, Brasil e alguém, Equador ou Colômbia no Maracanã, reabertura do Maracanã, gente. E falando aqui com a produção. E ele fez aquela jogada que ele bota a rola cortada assim ali de fundo e cruza, e alguém faz o gol. Depois teve uma festa, ele montou uma festa dele, ali na Barra da Tijuca, que ele foi com segurança e pediu 50 camisinhas para entrar na festa, na festa dele. Para trabalhar para dentro da festa dele. Então ali, quando eu vi aquilo, eu disse, cara, subiu para a cabeça mesmo, descontrolou a parada e tudo pode acontecer. E acabou acontecendo. Eu fiz esse jogo para a Rádio Liberal, inclusive. E aí nos partidores, né, de conversando e tal, com segurança, na porta, a noite do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. E eu também me tristeço. Você recebe no plantel do Paissandu, por exemplo, não é nada desse tamanho, pelo amor de Deus. Você recebe o joguinho. O joguinho surgiu no Castanhal bem, que foi o problema, me espirocou a cabeça, na noite direta, aquela coisa toda, eu não sabia que tinha qualidade. Pegou o galo aqui na Copa do Brasil, os caras foram investigar e falaram que ele era de noite e acabou não dando certo. Aí foi lá no ferroviário, até agora está no Paissandu, jogando bem. E tu treinou esses moleques todos do Santos, pô? Tu tem experiência para dar e vender ou emprestar, para começar com o Robinho e mostrar para ele que é uma carreira de joguinho de futebol, né? É, joguinho de misturso. O que a gente vê, assim, com esses meninos que saem, que deslumbram, o cara passa, você vê, o cara passa de nada a tudo, assim, de uma hora para a outra. Segundos, né? Um dia você está na Praia Grande, lá em Santos, lá onde tu mora, no Olho Epochá ali, desempregado, e no outro dia tu está no estado com 50 mil pessoas com a responsabilidade de fazer o time ganhar. É, é difícil, né? Então, se o cara não tiver uma cabeça boa, uma estrutura, ele acaba... Então, o que eu vejo no Guioguinho é um potencial enorme que precisa ter um entendimento melhor do futebol, saber que ele tem alguns deveres e algumas obrigações a fazer. E a partir desse episódio? Não, ele... Quanto a isso aí, eu não tive nenhum problema ainda com ele, não, espero não ter. Mas, o que eu vi, ele se empenhando muito na pré-temporada, inclusive, a gente fez um churrasco, né, para que a gente compartilhasse um pouco mais, e a gente repara, ficou olhando e tal, ele foi um jogador que ficou pouco ali, se reservou, foi logo... Então, entrega que o senhor fica olhando para o pessoal no churrasco, senão os carros não vão conseguir. Não, os carros ficam... zero, uma cervejinha, bem gelada, o que o senhor quer. Uma água. Uma água. Agora, esse pessoal do futebol tem que parar com esse negócio de não querer tomar uma zinha. Isso dá de fogo, professor, já de noite. Vou pegar aqui uma água, professor... Vai falando, professor! Não, então, ele me chamou a atenção assim, porque a gente esperava que ele tivesse mais ali com o pessoal que saiu, foi descansado, no outro dia já treinou, ele tem treinado, se empenhado muito nos treinamentos. Então, ele tem, nessa parte aí, ele tem correspondido e até me escrendido. Show de bola. Professor, eu tenho um... Chegou o homem? Daqui a pouco eu vou bater um papo também com o Deus da Guerra, rapaz, o filho de Valide. Já está ali, sente aí campeão, que honra recebê-lo. Está, veio com uma equipe ali. É lutador também que está com você ou é o seu assessor? Olha, tem estilo, não tem, professor? E ele está... E ele é torcedor do Papão, que eu ouvi ele falar isso na entrevista. Aqui está o técnico do seu time, viu, Davidson? Ele disse que pode lhe dar uma chance de fazer um terte esse ano. É melhor o Davidson pegar parte da bolsa dele agora, do último, e invertir no Papão para ele subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Pessoal, vamos comer uma pizzazinha para continuar na resenha? A gente estava falando do Dioguinho, então quer dizer que ele está tranquilo. Está tranquilo. Chegou a nossa pizza aqui, pizza da Domuzinho, professor. Olha isso, o senhor está com muita moral, professor. Telefone na tela da Domuzinho, vamos ver se o senhor gosta dessa aqui. Olha aí, professor. Lá em Santos tem pizza boa? Pô, São Paulo é italiano, mano. Pegar um pratinho aqui para a gente, professor. Para a gente provar essa pizza aí. Professor, eu me diga uma coisa, por que o seu time começou correndo bem, mostrando padrão tático, obediência tática e venceu fácil o Bragantino que gostei do time e a tuna lá no Souza? Me conte aí. Não, mas não venciam fácil, né? O jogo... Como não? Você meteu três com dois, mano? Não, mas não foi um jogo fácil, assim, ele acabou fulminando os gols, mas a gente aproveitou bem as oportunidades. Quanto o Bragantino, se você lembrar do jogo, nós estávamos pior que o Bragantino na hora que nós fizemos o primeiro gol. Quando o time estava sendo superior a gente, aí nós fizemos o gol, o time cresceu, começou a ter confiança durante a partida e sim, a gente... Mas a festa decorada foi bem feita, o time não cansa, jogou no sol. Foi bem feito, o nosso preparador físico, o Jaime, foi um preparador físico que eu trouxe, trabalhou comigo no Santos, como... Opa, professor, não é? Eu sou profissional, então... Opa, não sou aquele cara bacana de servir, mas tem que saber da dor mãozinha, tá, professor? Quando o senhor estiver lá na concentra, lá, de lado da comida, o senhor pega, telefone da dor mãozinha, chega quentinha, tá quentinha, professor? Vou ver quando nós veem que não está boa. Sim, o teu time mostrou fisicamente, no início de temporada, tá bem, eu quero que tu fale uma coisa pra mim. Tá gostoso, professor? Olha aí, do mozinho, tá vendo? Maisena? Tá show, tá estudando o Paissandu, inclusive. Olha só, me fala daquele primeiro gol contra o Bragantino. Eu andei teimando com o povo, aí o povo discordando de mim, eu fiz até confusão. Eu nunca vi isso. Todo mundo do Paissandu fora da grande área, as agradas do Bragantino marcando individual foram pra linha também da grande área, mas só que ficaram um pouquinho afastados. Quando bateram o escanteio, o cara flash faz o gol. O que não foi trabalhado, professor? É uma jogada ensaiada, né? Uma jogada velha. Aí a gente tem essa jogada e acabou saindo, né? A gente treina algumas outras jogadas e sorria pra pessoa não ter que entregar, né? Pô, se tem dois gols de cabeça em dois jogos, bola parada, os caras vão marcar o olho, professor. E é cego não, passando televisão, jogo, professor. Mas aí a gente tem que mudar, fazer uma ou outra, né? Pessoal, diz uma coisa. Serão dois investimentos, se eu for gás ser com o presidente lá, um investimento por parazão, um investimento para sair sem? Não, como eu falei anteriormente, a nossa intenção é manter uma grande base e, claro, se tudo caminhar bem, até todos, mas é claro que isso não é muito fácil de acontecer, né? A gente deve ter algumas trocas, isso é normal, se contratar 14 jogadores, todos, a gente deve ser milagre, aí ganhar não teria, né? Então, a gente deve ter algumas trocas, mas, até o momento, o time está produzindo bem e está realmente a ponta. o que é preciso para uma Série C, Márcio? Você jogou essa Série C pra caramba, você subiu o Vila, fase sobe o Remo, ou melhor, classifica para a próxima fase, tenta subir, e agora vai ser o Vila. O que é preciso para uma Série C? Primeiro é ter jogadores que conheçam a divisão, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas é jogador de Série A, ou de Série C, não sei o quê, claro, tem alguns jogadores que resistem, jogador de Série A, de Série B, de Série C? Existe, existe sim. Tem jogador que na Série C é o cara, mas se você colocar uma B e uma A, ele já não consegue produzir tanto como na Série C, então, isso existe sim, a gente tem que detectar, saber o que a gente pode ter nessa Série, jogadores que conheçam, claro, você tem um outro jogador que tem um Ricardinho, não é do que Série A, mas um jogador que se adapta bem a... Tem o perfil de se adaptar a cada característica. É isso aí, aí você conhecer o jogador, aí você pode ter alguns jogadores até de um nível acima, mas que eles se entreguem numa divisão abaixo para que possa conseguir o acesso. Pode ter jogo aqui pela característica do jogo, lá no sertão, campo ruim, cada coisa toda, o Ricardinho não serve, vai servir um grupo-túr que vai quebrar essa bola que vai sobrar para o jogador e ele vai fazer o gol. Existe isso? Eu sempre acredito que um grande jogador pode jogar em qualquer divisão, em qualquer campo, mas é claro que você tem que ter algumas coisas que façam que ele corte um caminho, tenha um atalho, porque um jogador técnico que nem o Ricardinho, pegar um canto que não tenha condição nenhuma de domínio, ele se torna um jogador normal, mas ele pode, numa bola parada, decidir o jogo. Então, aí é uma estratégia que você tem que usar. Vou ter esse jogador aqui para poder correr, marcar e tal, mas quando tiver uma bola ali, o Ricardinho pode dar vitória para a gente. Então, é dessa forma que a gente pensa, agora é lógico, tendo condições no campo bom e vai sobressair pela qualidade técnica que ele tem. Qual é o perfil do Márcio Fernandes para quem vai contratá-lo? Porque tem muito disso, um cara que joga para frente, um cara que joga para frente, como se futebol fosse só jogado para frente e não tivesse outras alternâncias dentro do jogo. Passa muito pelo que tu tem em mãos? Não, todo o time que eu trabalho, eu procuro, tem gente que fala, ele joga num sistema. Se você for bem, eu joguei num Vila num sistema, num Londrina num outro sistema, num Santo André que nós tivemos no começo do ano, num outro sistema. Tem o melhor sistema, Márcio? Eu acho que não, todos os sistemas são bons, agora você tem que ter o jogador para aquelas funções, né? Por exemplo, se você quiser jogar com três zagueiros, você tiver três zagueiros do outro turno, os caras soltam e dando pancada e tal, é difícil, porque você precisa ter saído pelas laterais e aí esse zagueiro não vai te acrescentar. Um jogador que antevê a jogada para ficar no meio de um íbero, possa sair quando o time estiver com a bola, transformar no meio de campo, você tem que ter, eu estou dando um exemplo assim do zagueiro, poderia ser outro, você tem que ter o jogador para fazer uma função e aí você muda. Vamos falar em zagueiro, como é que o Marcão não jogou contigo no Londrina e tu traz o Marcão para o País Andor? Como é essas coisas? Eu não entendo esse tipo de coisa, me explica. Então, o Marcão, ele ficou muito preparado, né? Ele teve um problema com o marítimo de Portugal e aí ele teve que ficar afastado até ele pegar a liberação e isso acarretou uma perda de condicionamento muito grande no Marcão. Por isso, quando ele chegou no Londrina ele estava baixo fisicamente dos outros zagueiros. E aí, nós não tínhamos muito tempo, jogo em cima de jogo, os dois zagueiros se encaixaram bem, a gente tinha o Marcondes e o Augusto e o Marcão quase não teve chance, entrou um outro jogo, mas ficou difícil para ele. Quando eu vim para cá, até pela condição financeira, os dois jogadores que eram titulares do Londrina, um está no Alva Santa, com um salário muito alto, o outro continuou no Londrina com um salário alto também. O Marcão, um jogador que eu vejo que o nível é bom, mas o salário estava numa condição que dava para a gente trazer. A gente trouxe um tiro no coelho e pegou no... professor, para a gente finalizar o nosso papo de comer uma sua pizza, professor, para o negócio de dieta, professor, o senhor não corre mais, professor, o senhor só fica lá falando lá na beira do campo, vai por aqui, vai por lá, vai por ali. Professor, duas perguntas, a primeira, estamos no ano de Copa do Mundo, professor, o senhor é um estudioso, o senhor tem leitura de futebol, não estamos bem na mão do Tite, o senhor confia, e o Neymar, professor, o senhor treinou, vai nos dar essa Copa do Mundo, professor? Olha, eu acho que o Tite é um grande treinador, tive a oportunidade de conhecer o melhor lá no curso da CBF, um cara que tem muito conhecimento, é muito difícil ser treinador no Brasil, é uma pressão muito grande, todos, você vê que o Zagallo é um cara fantástico aí do Mundo, mudo, e é criticado ainda. Não, só quem não gosta do Zagallo no futebol brasileiro é o Romário, vai que todo mundo chega em chapéu para o pé de novo. Mas enfim, se então, se fosse em outro país, tanto é que ele falou aquela frase, vocês vão ter que me unir, né, que ele jogou o Tate, fica no Sul, né? É. Então, eu vejo, assim, algumas dificuldades, o Brasil tem algumas posições que está muito carente, eu vejo na lateral direita que não produziu nenhum outro jogador, o Dani Alves ainda é o melhor lateral que a gente tem, a gente está com uma certa idade, isso tudo pode realmente atrapalhar uma conquista de título. Vai depender muito do começo, o Brasil pode ir ganhando confiança, mas no momento ainda não somos os melhores, A gente está um pouco abaixo ainda de algumas seleções, mas o brasileiro é muito criativo, pode improvisar algumas coisas e nós conseguimos trazer essa conta. Para finalizar, Márcio Fernandes, boa praça, Fernandes, figurasse, a importância do teu filho, cara, uma comissão técnica, o teu cara que te acompanha, e tu tem Instagram, não sei o senhor, não, eu procurei você no Instagram, eu só achei ele, até segui, não, por que você não tem Instagram? porque a cobrança é muito grande. Tem que ser igual o Rob Sumelo, o técnico aqui, ele mete o treino e mete lá, tchá! Eu não sou muito bom nisso não, eu acho que já tive até pessoas que me falam que você tem que trabalhar mais essa mídia e tal, e às vezes eu tenho algumas oportunidades por isso, eu não divulgo muito o meu trabalho não, é claro que as pessoas que me conhecem que falam do meu trabalho, mas eu não sou muito de ficar apostando. E o moleque? Agora o meu filho sim, é um cara muito atualizado, é competente, me ajuda muito, é muito do meu sucesso, vivo a ele, então, é um cara da minha confiança, né? E na hora de dividir? Na hora de dividir, eu fico com um pouquinho menos. Esse é excelente! O meu gasto é maior do que o meu. Dá um abraço nele, quero um dia conhecer, eu também, parabenizar pelo pai que ele tem, pelo filho com certeza que vai ser no futebol, com certeza você é a grande inspiração, minha esposa, os filhos, tem mais filhos além do... Eu tenho uma menina, eu sou separado desse primeiro casamento, o meu filho, é minha filha. Mas o senhor tem outro casamento? Tô, eu sou casado já faz 20 anos, uma Heloísa, a dona Heloísa vem para Belém? Vem, não fica aqui direto, mas ela vem, porque ela tem um trabalho lá também, mas ela vem e passa um... Ela deve estar tão feliz, sendo um time grande, torcida, voltar a transpirar, sorrir, sente o profissional ficar feliz quando está trabalhando no clube legal, não é? Não, com certeza, isso aí, o resto da dúvida. O senhor acompanha o UFC? Acompanho. Eu vou entrevistar o Deus da Guerra que na semana passada, no sábado passado, retrasado, simplesmente foi buscar o cinturão lá na Unia e trouxe, e já me contaram hoje que ele vai ser recebido pelo presidente da República, olha a moral. É, meter um carro de bombeiro em Belém, está demais o Deus da Guerra. E um cinturão desse daí? Está rico, está rico. Rapaz, ele deu dois foguetes no cara em assaltos diferentes, eu disse, é, esse cara aguenta porrada. O cara está lutando com ele. Moreno, né? Rapaz, tem uma cara de mongol, não tem? Feio demais, aí. Aí ele me dizia que a pessoa do Davison não é uma pessoa boa, mas o atleta é fenomenal. Ele conhece o Davison, ele namora com o Davison, ele já montou no búfalo um retardado desse, aí tomou leite de búfalo. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Eu sou toda a sorte do mundo, vou torcer para o senhor em todos os jogos, menos quanto o meu time. Eu quero um galho, pessoal, meu pé é pesado, quando eu olho o senhor do outro lado, já está 1 a 0 com o senhor, pelo amor de Deus. Mas a gente tem um bom amigo, eu tenho um bom treinador e tudo mais, estou brincando, claro, te desejo tudo de melhor, Marcio. E as portas da minha casa, quem vier aqui para entrevistar, a minha casa não é a melhor do mundo, não é melhor do que a sua, nem do que a de ninguém, mas é um lugar abençoado, que eu só trago amigos para comer uma pizza, vai acabar aqui agora nosso bate-papo, a gente vai comer essa pizza e quero te desejar um ano belíssimo, Marcio. Quero te ver comemorar o acesso com o País Sandro. Eu que agradeço, Abner, sempre que tiver a oportunidade, a gente vem, sempre é um bom prazer, porque a gente se sente bem aqui, é um amigo, independente de profissão, nós somos amigos e é sempre bom a gente estar com os amigos. Se eu te cornetar, é meu trabalho, não tem nada a ver. Mas eu vou pegar leve, porque a pior coisa é a gente ter amigo trabalhando no futebol paraense. Eu sei bem entender a profissão de todos, né? Eu fiquei encabulado com o teu ataque. Eu acho que ainda não me... As água adorei no primeiro jogo, no segundo, achei que eu estou meio que vacilando, ali em início, dois jogos só, tem muita coisa para acontecer, mas eu fiquei meio encabulado com o ataque, assim, eu acho que precisa de uma coisa mais especial, mas isso vai ter que transformar, né, Márcio? É, a gente vai buscando, tem alguns jogadores que ainda não se soltaram, né? O Brasil Henan, que é um grande arquivereiro, jogador que eu... Eu me lembro do meio campo que tu trouxete, ele vinha buscar muito essa bola atrás no primeiro jogo, achei interessante. O... Como é que é? O Zé Aldo. Ele jogava para frente no ano passado, cara. E saiu com qualidade com o bolo. É, muito bom jogador, a gente viu a ver como a gente está nesse setor aí, um pouco desequilibrado no termo de número de jogadores. É, eu vi no áudio com um jogador que tinha essa condição de marcação e saí da bola para o ataque e a gente aproveitou ele ali, mas é claro que ele, eu acho que ele rende um pouco mais do meio para frente. Vou dizer uma coisa para a torcida bicoluda, não é porque está na minha presença que eu se estava em um estilo de trabalhar. O Pai Sandu, eu botei no Twitter, logo depois do primeiro jogo, lá está cedo, interessa, no meu pinheiro. Essa eu botei treinar dois, ensinando. Cara de respeito, de moral, conhecedor do futebol e que o jogador corre por ele. Isso é uma química no futebol que dá super certo. Seu Santista, um abraço. Uma vez eu liguei para ele e disse, pessoal, que camisa linda, essa preta do Santos, que era por homenagem aos negros que vestiram a camisa, né, na história do Santos e tal. Uma semana depois chegou uma camisa do Santos aqui, não é que o homem tem moral? Deixa eu falar, não é, eu vou abrir um menino de jogador ainda, um volante lá, bateu lá e disse, uma camisa que eu tava com o amigo da Emelene. Aí tá guardado aí, com muito carinho. É, o volante, era o volante, bom jogador, cadê aquele cara? Eu não sei se ele foi para fora, ele tá lá machucado, não sei, o Alisson, o Santos. Eu acho que ele tá lá, não vi nada assim. Tu tá morando no hotel ou apartamento, senhor? Não, eu tô no hotel, não sabe. Não sabe cozinhar mesmo, nem lavar roupa, morando no hotel, né? É, o senhor Nelson, mora lá, né? Mora lá. Vai passar um café da manhã e a gente vê e já começa um repá ali. Você vê ele, assim, vou te pegar aí. Tá marcado, dia 20. Só pra terminar esse papo, a Série C já votaram lá no CBF? Como é que vai ser, pontos corridos? Não, não, né? Sexta-feira. O que é melhor, pontos corridos ou é como, não sei como tá mesmo? Olha, eu prefiro pontos corridos, eu acho que é uma maneira mais justa, de sair um hit, mais. O homem tá confiando, não sei se... O homem tá confiando no taco dele, hein? Eu não sei se vai ser aprovado isso daí, né? Porque depende de muita coisa, né? Beleza. Passamos? Abraço, irmão. Valeu, bom abraço. Galera, aproveita, você que assistiu o vídeo até agora, obrigado por ter assistido até agora, comenta o que você achou da entrevista, manda pra gente, comenta, segue o canal, segue o canal, tem muito vídeo bacana no canal, com muita gente legal, fica com a gente, vai dar moral pro nosso trabalho, pra gente ter sempre o carinho de fazer esse trabalho pra vocês. Mas você não vai fazer aniversário, professor, né? Só lembrando, né? 108 anos, uma semana maravilhosa aí, comemorativa aí, desses 108 anos, vai ser aniversário. Fui campeão infantil, campeão juvenil, campeão sub-20, pelo papão da poluziu, viu, professor? Eu, dentro de campo. Então, só nós dois podemos dizer, e atuindo profissional também, com Paulo Vitor, Dadinho, Pedrinho, o que mais era na época, me ajuda aí. Lenê Santarém era na época também, eu fui o último cara que substituí na última partida do Pedrinho, eu não até o esquerdo que tinha aqui, mas eu jogava de meia e atacante. Então, nós dois podemos dizer o que é vestir a camisa do Paissandu dentro de campo. Não é nada, professor? É, não é assim, não. Mas que o maior, mais que muito torcedor apaixonado, por exemplo, o Davidson, nunca vai saber o que é isso. Vestir a camisa do Paissandu dentro da Curuzu, dentro do Mangueirão, vai? Não vai. Como eu também nunca vou saber, como que é estar dentro de um ringue, ganhando aqui, esse cinturão, cada um na sua. Cada um na sua. Cada um na sua. Valeu. Agradecer com o Paissandu. Manda, amigo, te cuida, hein? Presta bem atenção. Tchau, gente. Um abraço a todos. Agradecer com o Paissandu. Com mais de duas décadas de tradição, a AutoShop é uma empresa que supera desafios para oferecer o melhor aos seus clientes. Especializada na venda e aluguel de equipamentos e produtos médicos, ortopédicos e hospitalares, tanto no varejo quanto no atacado, a AutoShop. Ao longo de sua história, preserva o atendimento humanizado e a boa relação com seus parceiros. AutoShop. Duas décadas de compromisso com a saúde. A Expresso Vale investe em inovação e tecnologia. E agora está mais perto de você através das nossas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook. E também no site expressovale.com.br Expresso Vale. Valorizando o seu negócio. E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal.